O Edivaldo até falou nisso, nós sabemos que hoje tem tecnologia, tecnologia é o grande mecanismo pelo qual as sociedades, os países, as nações avançam. Pois bem, o Brasil tem orgulho de ter construído uma tecnologia social, uma tecnologia social que a expressão máxima é o suas, é um sistema, não é uma única política, é um conjunto de políticas, não é uma única unidade, é uma rede. Os milhões e milhões de brasileiros, os 36 mil, aliás, os 36 milhões, nós somos protagonistas desse processo, vocês são os principais agentes deles. Por isso, eu quero encerrar dizendo o seguinte, vocês são muito bem-vindos, mas bem-vindos onde, vocês são muito bem-vindos, nessa que é a décima conferência de vocês. Eu vou lutar quanto o processo de interrupção do meu mandato.